Fala galera apaixonado por clássicos, beleza? Tá começando em mais um vídeo pelo canal Garage 1970 Top 2 carros antigos abandonados Então, vamos nessa e roda a vinheta! Galera, antes de começar o vídeo, tem um canal na descrição do vídeo Que é do custo ao 0,74 de cheveteiro Clica lá e se inscreva no canal dele O vídeo de hoje é de Top 2 carros antigos abandonados que eu gravei Se você quiser ver o vídeo completo, está na descrição desse vídeo É só você clicar, você vai cair direto no YouTube, claro E vai assistir o vídeo completo Então, antes a galera fala aí que eu estou falando demais Não tem nada a ver, galera Eu tenho que explicar primeiro o que é a função desse vídeo Desse conteúdo, para vocês entenderem, beleza? Vou reablar dois carros abandonados Uma caravan e um Gol BX abandonado na roça Então galera, essa caravan está abandonada Vou contar a história rapidinho e solta o vídeo Essa caravan está abandonada aqui na minha cidade Estava até então Um colega meu comprou ela, né? Não sei como é que ela está hoje Também tenho que saber depois, vou ver com ele Mas enfim, ela estava encostada, na BR, passando de moto E avistei a caravan e fui lá Avistei a caravan e fui lá e filmei ela, né? Então você vai assistindo o vídeo e você vai ter uma ideia mais ou menos, beleza? Então vamos lá, bora para o vídeo da caravan Tenta, estou começando aqui mais um vídeo É... Aqui na cidade de Caratinga, Minas Gerais Fui dar um rolê de moto aí e vi Na verdade fui ali, olha, um negócio ali Passando pela BR aí, as margens da BR É... Me deparei com essa caravan aí Aparentemente, parece que vai ser restaurada Olha que coisa linda Aí, olha, a caravan Ela está sem o motor aqui, tá vendo? Está sem o motor Parece ela está assim, bem estruturada Está bem de estrutura É lógico, como todo carro antigo Tem o que fazer, na verdade, né? Mas Ela está... Ela tem potencial ainda para voltar as ruas de novo Um videozinho rapidinho aqui para vocês Aí, olha, o interior dela Esses banquinhos, alguém já fez um... Não sei se esse banquinho é dela Porque tem dois banquinhos e ele tem um interesse atrás O traseiro no caso Então não sei se esses banquinhos são dela Mas é isso aí, olha O mais interessante é esse aqui, olha As lanternas dela As adaptações que eles faziam, olha Uma, duas, três É bem esquisito, né? Mas Isso aí é O dono que fez para lá, então Mas esse aqui era muito feito Até antigamente também Era muito feito Esse tipo de adaptação aí Nos Opala, nas caravan Então Mais ou menos isso aí Mas é isso aí, galera Se inscreva no canal Deixa o seu like no vídeo Seja curtido no vídeo É isso aí, galera Confere nos outros vídeos aí Bora lá Vamos fazer esse canal crescer aí Beleza? Galera, o vídeo agora É do Gol BX Abandonado Na roça Esse Gol Está a pé da casa da minha avó Aqui em Minas Na roça E que é Sapucaio Melhor falando Está abandonado na roça Tem muitos, muitos anos, galera E nesse mesmo local Tinha também Um Jeep O Jeep Willysen Mais ou menos De 67 Eu não sei Enfim Tinha o Abrasília também Só que nesse dia Os carros também Já não se encontrava mais lá Então não teve como gravar Para vocês Então fique com esse belo Belo Para mim é belo Belo Gol BX Abandonado na roça Beleza? Então, galera Vamos lá e Bora para o vídeo Nós estamos aqui na Fazenda aqui na roça Deixa eu mostrar aqui Um Golzinho O estado do Golzinho Está aqui Abandonado Aqui Esse aqui já foi Um Golzinho, né, galera Esse já foi Um Golzinho Faz até medo Chegar aqui perto Porque Esse negócio Tem uma cobre Um lixo aqui Porque Ali, ó Os bancos do bicho Banco embaixo O volantinho Original Será que esses bancos É original? Olha lá Banco embaixo Não dá para fazer Muita coisa aqui Não Porque o carro Não tem como abrir Não tem como fazer Nada direito Tem uns trens Em cima dele O motorzinho Já foi para o saco Tiraram o motor Isso aí, galera Não dá para Hum, rapaz Ele levou uma pancada Ali, ó Está vendo? Não acho Não dá para vocês Verem, ó Aí, ó Um dos primeiros Modelo que saiu Mais ou menos Isso Se não me engano Valeu, galera Se inscreva no canal Oi, garagem 1970 Tamo junto Então, galera Chegamos aí Mais ao final De um vídeo Então, por favor, galera Tem as galera Recaudando demais Falando que Alguns vídeos Que eu falo demais Igual eu postei um vídeo Do Opala É, deve ter uns 4 dias Que eu postei um vídeo Do Opala Dessa data de hoje Vou tentar postar Um vídeo hoje Que hoje são Dia 16 16 de abril Então tem a galera Falando aí A galera não entende O vídeo, cara A galera não vê O vídeo e tudo E já vai reclamando Mas é normal Em mil Duas, três Fazer isso Mas fazer o que? Eu não posso fazer nada Entendo o vídeo O vídeo do Opala Abandonado na roça Vai vir Mas eu já aviso Tive um problema Perdi todo Arquivo do meu computador Perdi tudo Perdi mais de 25 mil Foto, galera Foto desde 2012 De carros Antigo Perdi um arquivo Muito grande Perdi vídeo Perdi bastante coisa Quero pedir Desculpa Para vocês Depois eu vou fazer Um vídeo explicando Tudo Meu computador Já está Já, já mexi Já meu colega Já mexi nele Para mim Já está resolvido O problema Mas Contudo Perdi Muito arquivo Bacana Muita foto Muito vídeo Infelizmente Uma parte do vídeo Do Opala Estava nele Então Eu vou postar Um vídeo Para vocês Eu vou explicando Ainda bem Que eu tenho fotos Porque eu postei No Instagram Da galera De 1970 Ainda tenho fotos Lá Então eu vou postar Fotos Beleza? Então é assim Galera Se você tiver gostado Comenta aí Que isso me ajuda Muito Isso me ajuda Demais Vamos bater 300 likes Vamos bater Essa meta Vamos fazer Esse canal Bombar Vai vir Novidade Demais Igual eu falei Estava comprando Câmera Estou comprando Tripé Para melhorar Para vocês Galera Então Deixa o like Se inscreve no canal Porque isso me ajuda Muito Beleza? Então galera Vamos lá Aguarda as novidades Ah E dia 29 de abril Tem um encontro Lá em Patim Com certeza Estou indo lá Tirar as fotos Fazer alguns vídeos Também Claro Então é isso aí galera Então vamos lá E até o próximo vídeo Obrigado a todos vocês Que estão Com a Garage 1970 Fui Com a Garage